Quero registrar que antes a gente... Não, calma. Não, você me negou comer castanha, falou que era pra hora do programa. É porque o senhor tava indo com muita sede ao pote. Comi duas. Da próxima vez que eu vim, eu vou trazer um saco dessa aqui pra você, que tem lá muito no Pará, entendeu? É, mas agora pode comer. É até bom que a gente se sente melhor, né? Mas eu acredito que depois desse olho gordo que você colocou em cima, eu tô com medo de passar mal. Então deixa aí, que depois, se a gente fome, eu como. Não, o senhor pode comer, é vontade, viu? Fique à vontade. Mas assim, estão dizendo aqui que são oleaginosas. Eu não sei nem o que é isso, padre. O que é? Deve ser isso aqui, né? O que é? Oleaginosas. Deve ser. Eu conheço essa que é a castanha do Pará. Não é a castanha do Brasil, é a castanha do Pará mesmo. Sim, sim. O que é isso? Vai roubar nossos direitos. Isso aqui é o quê? Isso aí não. É um negócio aí. Que é do caju. Castanha de caju, da terra do Padre Rony. Exatamente. Certo. É. Tá bom, vamos fazer isso mais não, né? Não é relevante, né? Em homenagem ao senhor. Não sair do Pará pra vir aqui falar de castanha. Não, de jeito nenhum. Mas eu, padre, eu tô fit em homenagem ao senhor. Certo? Que ama crossfit, ama acordar cedo pra ir na academia. Eu tô fit em homenagem ao senhor. Eu tô fit em homenagem ao senhor. Eu tô fit em homenagem ao senhor.